Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje um homem foi encontrado morto no Japiim, zona sul de Manaus. Há suspeita de que ele tenha sido assassinado durante a madrugada. A vítima foi encontrada neste local onde funcionava o estacionamento de uma loja de imóveis. Segundo a polícia o crime aconteceu durante a madrugada. O suspeito de ter cometido o assassinato ainda não foi identificado. O corpo foi visto por pessoas que passavam por uma das principais ruas aqui do Japiim. Era cedo quando muitos curiosos pararam aqui na avenida Tefé. O corpo estava com várias marcas de violência. Perfuração de faca pelo corpo e pedrava na cabeça. Isso realmente foi a causa do óbito. O homem também não foi identificado. E é provável que ele tenha sido assassinado durante uma briga. O caso é investigado pela polícia. Bebês de ser nascidos devem passar por vários testes antes de saírem da maternidade. As mamães precisam ficar atentas. Agora é obrigatório também o teste do quadril. Mais de 20 mil crianças nascem todo ano no Brasil com problemas no coração. E o diagnóstico é feito nos primeiros minutos de vida. O teste é simples, dura no máximo 5 minutos. E é obrigatório nas maternidades. Uma pulseirinha eletrônica é colocada na mão e depois no pé do bebê. Os dados são enviados para um aparelho que mede a coloração do sangue. Se o resultado ficar acima de 95%, não há problemas e o bebê tem alta. Fica mais tranquilo. O que vocês acabam verificando a partir desse exame? No caso, o sopro. A gente faz o teste, a gente comunica o pediatra e ele pede um exame mais específico como ecocardiograma. O teste do coraçãozinho e do pezinho já são bem conhecidos. Mas existem outros. O teste do quadril, por exemplo, passou a ser obrigatório nas maternidades. Apesar de algumas já fazerem o exame. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a criança, dizem os médicos, o teste é simples também. Todo bebê que nasce antes de receber alta precisa fazer os testes. E a mãe deve ficar atenta. A orientação é que a mãe pegue o cartão, observe e cobre, né? Que antes da alta ele precisa ser feito. O único teste que a gente ainda pode dar alta sem ser realizado é o teste do pezinho, porque ele é bem difundido na rede municipal. A maternidade que não cumprir pode ser penalizada. A mãe do André agora está bem mais tranquila. Ele passou por todos os testes. Bom, né, para as crianças, né? Para a gente também, né? Que eu não sabia. Evita um monte de coisa, né? Isso. O Andrezinho está forte e saudável. E já nasceu vascaíno. Nem precisa dizer porquê, né? Tem a camiseta e tem um bonequinho aí, para todo mundo ver. E hoje foi dia de badminton nos Jogos Escolares do Amazonas. A modalidade olímpica vem ganhando força na capital, principalmente nas escolas públicas da Zona Leste. Badminton. Uma raquete, uma peteca e muita agilidade. O esporte olímpico exige reflexos rápidos dos jogadores e atenção máxima do público. Jeft estreou hoje e já foi com vitória. Foi um esporte que, de primeira, assim, eu joguei e já levei jeito para jogar. Já tive uma grande iniciativa, a professora viu, aí eu continuei. E agora eu estou ficando muito melhor. Foi durante a estreia da modalidade nos Jogos Escolares, o Géas. 55 jogadores, entre homens e mulheres, se dividiram nas quatro quadras. Hoje foi a vez do juvenil. O esporte na escola é um pilar fundamental para o esporte de uma forma geral. Nós temos quase 90% dos atletas que participam da modalidade dentro da federação, alunos de escolas públicas e particulares de Manaus. A bola da vez no esporte que vem ganhando força no Amazonas é esta feraí, Stephanie. Quando ela chega, as adversárias já sabem que vai ter show. Sim, eu ouço bastante, porque já vem muitos anos de treino. E, tipo, as meninas, eu trato elas como colegas e adversárias dentro da quadra. Mas todas que vêm comigo falam isso. E por aqui, já tem atletas se preparando para competir lá em Recife. Nosso objetivo principal é viajar para a terceira etapa do nacional, que vai ter agora em setembro, do dia 14 ao dia 18. A gente está treinando com o intuito de medalhar lá e trazer as medalhas para Manaus. A maioria desses feras do badminton é de alunos de escolas da Zona Leste da capital. O badminton chegou na coordenadoria na Zona Leste em 2012. E hoje nós somos um grande celeiro de atletas da modalidade. Então nós somos, digamos assim, a referência do badminton na cidade de Manaus. Amanhã, quem vai jogar vai ser a meninada do infantil. Os campeões garantem vaga para a etapa nacional dos Jogos Escolares no mês que vem, na Paraíba. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música